Carlito Neto, a gente tem o maior prazer de receber ele aqui no Bom Para Todos. Ele é historiador, comentarista político, produtor de conteúdo na internet. O Carlito tem um canal no YouTube chamado justamente O Historiador, em que ele comenta o dia a dia da política. E ele é autor do livro Falando de Política Sem Politiquês, publicado pela Cotter Editorial. Oi Carlito, um prazer te receber, tudo bom? Tudo ótimo, Carlito. É um prazer pra mim estar aqui na TVT, falando com o público que acompanha esse trabalho aqui, não só do canal de vocês, mas também o público que acompanha o trabalho da esquerda. E vamos falar um pouco sobre política e sobre o título do livro também, que é bem sugestivo também, já que a ideia hoje é a gente tentar passar o conhecimento sobre política, mas não de uma forma tão complexa quanto grande parte do público pensa. Muita gente acha, às vezes, que a política é muito difícil, mas na verdade é só a impressão que os políticos querem botar na cabeça deles. Já vou pedir pra você começar com essa sua face, comentarista político, inclusive falando de política sem politiquês e comentando esse momento em que a gente vive agora. Então a gente tem uma pandemia assolando o país, um governo negativando, sendo negacionista em relação à Covid-19, essa pandemia que enfrentamos. Agora, nesse momento, essa descoberta da rede de fake news, com envolvimento direto de assessores ali da Presidência da República, e rede que, inclusive, trabalhava na desinformação de combate, como eu conversava agora com a Daniele Klintovic, do Polis. Então, assim, como que você vê tudo isso? Está tudo realmente interligado? Faz parte de um projeto político de governo tudo isso? Está sim, né? Essa nova onda neofascista ou neonazista, como a gente costuma chamar que acontece hoje em alguns estados do mundo, o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos e alguns países da Europa, essa onda é uma onda que surgiu em especial ali depois de 2010 e em diante, a gente começou a ver alguns grupos começando a ter força de novo para defender ideias já ultrapassadas sobre o fascismo, o nazismo, só que eles vêm agora com a identidade um pouco mais modelada. Eles não mostram a face do mal de imediato. Eles vêm com aquela ideia criando justamente o vilão da esquerda, tanto que se você for conversar hoje com qualquer pessoa que odeia a esquerda, odeia o comunismo, a pessoa não vai saber explicar por que ela odeia a esquerda ou por que ela odeia o comunismo. Ela vai basicamente repetir isso porque alguém disse que é isso. Há um tempo atrás, inclusive, eu fui participar de um debate aí em São Paulo, em uma emissora de rádio, com dois políticos do MBL, e eles não sabiam, por exemplo, que o partido dele, pelo menos em tese, estava entre os mais corruptos do Brasil, por exemplo, à frente do PT. Então, hoje, o que se vende é essa ideia do neofascismo e que, de certo modo, Thalita, é fácil para o grande público compreender. Por isso que é importante o nosso trabalho aqui na internet, para a gente falar diretamente com o povo. O grande público hoje tem acesso ao WhatsApp, tem acesso ao Facebook, tem acesso ao Instagram, é aqui mesmo o YouTube, e é através dessas plataformas que eles utilizam como fontes de informação. E é aí, por exemplo, que esse núcleo que você citou hoje estava atuando. Tanto que isso hoje, já vou dar tão spoiler aqui para vocês, isso deve ter colocado uma puga enorme atrás da orelha do Bolsonaro. Claro, porque se existe a possibilidade de o Bolsonaro ser caçado sem ser pelo Congresso, são com essas denúncias que foram feitas no TSE. E de forma assertiva, na minha opinião, e também de forma correta, o Alexandre de Moraes pediu a quebra do sigilo bancário de alguns empresários, de julho de 2018 até agora, que é para justamente fechar toda essa rede aí, comprovando que existe possivelmente um patrocínio, como a gente imagina, de empresários, líderes religiosos, indivíduos que, como bem você mostrou agora há pouco aí, a Joyce, o Frota e tantos outros indivíduos que já fizeram parte desse núcleo bolsonarista tem denunciado. Você acredita que a gente vive esse momento, de fato, de guerra digital? E que esse gabinete do ódio tinha conseguido um espaço muito grande por conta do tipo de postagem que faz, disseminando, de fato, o ódio e mexendo com o sentimento das pessoas. Então, é de fato esse momento que a gente está vivendo, de guerra digital? É sim, de fato, esse momento. Inclusive, o Brasil tem uma mania absurda, né? Parte da população que se envolve em política de trazer de fora o que não presta. Essa ideia que a gente tem visto aqui de conspiração, basicamente, é uma tradução abrasileirada do que o Alex Jones fazia nos Estados Unidos, por exemplo. Ele tinha um canal nos Estados Unidos chamado justamente isso, né? Infowars. Era um canal de guerra de informação, onde eles, em tese, estariam sempre com as informações corretas e nós, a esquerda malvada, que quer matar todo mundo e quer deixar os ricos pobres, na interpretação deles, estamos aqui, basicamente, para enganar a população. Só que essa falácia, essa narrativa, está caindo, Thalita. Porque a gente viu ontem, por exemplo, um grande empresário que apoiou o Bolsonaro, preso por sonegar 400 milhões de reais em impostos. A gente viu, por exemplo, o R. R. Soares visitando o Bolsonaro esses dias para pedir o perdão de uma dívida de 145 milhões de reais. O Edir Maceiro está tentando o perdão de uma dívida de 98 milhões de reais. O Ratinho tentando uma desculpa aí, um perdão de uma dívida de 70 milhões de reais. Então, esse é o governo de rico para rico. Tanto que eles conseguiram entrar tanto na cabeça da população e essa parte da guerra de informação, da guerra digital, teve um papel importante nisso, que hoje você vê, por exemplo, microempresários fechando o seu estabelecimento e, ao invés de culpar o presidente da República, o ministro da Economia, não. Culpa um prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, sendo que o próprio ministro da Economia deixou claro, nós não vamos emprestar dinheiro para pequenas empresas. Assim, a gente vai quebrar. Então, o cara está tirando o pão da comida do trabalhador e o trabalhador ainda está aplaudindo ele, está passando fome e achando bom essa situação de passar fome. Você colocou que essa rede é uma rede, inclusive, que traz muitos aspectos do que já foi colocado lá nos Estados Unidos. Como que você tem visto, fazendo um comparativo Brasil-Estados Unidos, o que os Estados Unidos passam agora também com o Trump tendo queda de popularidade? Aqui no Brasil, o Bolsonaro segue com esses 30% fixos, né? Mas os Estados Unidos passam por uma eleição esse ano e que há possibilidade de que Trump não consiga a reeleição. A gente consegue fazer um paralelo de o que seria? Inclusive, projetando um futuro com, de repente, Trump com queda e perdendo essas eleições nos Estados Unidos, o que seria do Brasil? Como que você tem visto isso? Bom, eu acredito que o problema do Trump é similar ao do Brasil. A diferença é que o eleitorado americano em si não tinha tanto interesse em participar do processo político americano, já que a eleição lá, o voto é facultativo, as populações votam se quiserem, é obrigado a votar. Porém, por conta do que o Donald Trump tem recuperado nos Estados Unidos, que são aqueles sentimentos por parte de americanos que apoiam, por exemplo, o racismo, a xenofobia, o preconceito com o próximo, eles perceberam que não dá mais para ficar assistindo a política meramente como espectador. Eles entenderam que existe uma massa mobilizada, uma máquina, melhor dizendo, mobilizada para que esses indivíduos, Trump nos Estados Unidos, Guaidó na Venezuela, Bolsonaro no Brasil, se mantenham no poder. Só que no caso dos Estados Unidos, tem uma particularidade especial, que lá os americanos possivelmente vão eleger o John Biden por incompetência do Trump. O candidato da esquerda preferido pelos jovens americanos, e por parte da esquerda americana, que é um pouco diferente da esquerda brasileira, era o Bernie Sanders. Tanto que iniciou-se há um tempo atrás, está ali, uma campanha nos Estados Unidos, pelo jovem, chamada de ou Bernie, ou best, ou seja, ou o Bernie Sanders é o candidato, ou a gente não vota em outro candidato. Tanto que nas pesquisas, que tinham comparativo entre o Bernie Sanders e o Trump, Bernie Sanders ganhava de todas. Mesmo nas pesquisas, surpreendam-se os telespectadores da TVT, mesmo nas pesquisas que informavam ao entrevistado que Bernie Sanders, ele era um socialista, ele ganhava do Trump. Enquanto o John Biden estava perdendo até pouco tempo, até o Trump vir a público e fazer o que a gente está vendo, ele fazer basicamente, tem até uma cena icônica, que ele sai da Casa Branca com a Bíblia na mão, a Bíblia está de cabeça para baixo, para você ver a preocupação dele com a crença cristã que ele diz que defende. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses 30% aqui no Brasil da base de Bolsonaro. Esses 30% têm se mantido, há várias pesquisas, agora esse desmantelamento do gabinete do ódio poderia levar de alguma forma, de repente, à redução desse número, porque não vai estar sendo incitado a todo tempo. Como que você vê essa base, já pensando inclusive, vamos lá, em 2022, quando as eleições acontecem aqui no país? Bom, eu acredito que tem um pequeno problema também nessa questão dos 30%. Eu acredito que parte do eleitorado brasileiro e parte dos espectadores que estão vendo a gente agora já devem ter ouvido falar em uma obra do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque de Holanda, chamado Homem Cordial, que é a figura que existe no Brasil, daquele indivíduo que a gente vê muito na política, por exemplo, que trata a coisa pública como privada, chamado patrimonialismo. Esses 30%, Thalita, perceberam que, enquanto o Bolsonaro estiver no poder, eles vão ser beneficiados de alguma maneira. Hoje você vê, por exemplo, os 30% que achavam um absurdo fulano ou beltrano receber auxílio moradia, mas está recebendo, por exemplo, o auxílio emergencial, burlando a lei de alguma maneira, dando um jeitinho de não pagar imposto. A gente viu recentemente o caso da moça, a engenheira, que era marido do engenheiro, que é muito melhor que o fiscal, que é doutor, inclusive na área dele. A gente viu o exemplo dela e dele. bolsonaristas que são... Lá estava bem escrito, inclusive, na rede social dele. Nós somos anti-PT, anti-pessoal, anti-PC do B. Eu acho estranho que não tinha anticorrupção. Por que será que não tinha anticorrupção lá? Será que é porque esses 30% estão sendo beneficiados com isso? Isso é óbvio. Os 30% que apoiam o Bolsonaro ainda, apoiam o Bolsonaro ainda por causa do patrimonialismo. Enxergam, por exemplo, a coisa pública como privada. Essa rede hoje, por exemplo, que foi desmontada e que já está sendo desmontada há alguns meses, essa rede era formada, por exemplo, de apoiadores do Bolsonaro, que começaram a surgir lá em 2016 e 2017 no YouTube, e que aqueles que não conseguiram cargo público através das eleições de 2018 acabaram, por exemplo, sendo contratados. A nível estadual, como acontece em São Paulo, por exemplo, no gabinete do Gil Diniz e do Douglas Garcia, e a nível nacional, como acontece, por exemplo, em alguns gabinetes de deputados bolsonaristas, por exemplo, em Brasília. Então, o que se tem, na verdade, com esses 30%, Thalita, é o interesse particular. Só que como essas interações nas redes sociais começaram a cair, tem pesquisas que já provam, por exemplo, que o engajamento do Olavo de Cavalho nas redes sociais, nas postagens que ele faz, caíram. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, também, que desde aquela primeira operação lá em maio, que foi na casa de alguns influenciadores que apoiavam o Bolsonaro, a interação com o nome de Bolsonaro, com postagens de conteúdos na internet, também caíram em cerca de 40%. E o Carluxo hoje, o Carlos Bolsonaro, praticamente entregou os pontos. Eu acredito que ele começou a perceber que o risco de a polícia chegar nele estava muito grande. Então, ele entregou os pontos agora, praticamente, com essa situação envolvendo aí o Técio e tantos outros políticos que estão atrelados ao bolsonarismo. Essa narrativa de que eles querem combater a corrupção, ela não vai durar. Se eles apoiarem o Bolsonaro em 2022, eles vão ter de mudar o discurso. Porque não vai mais ter como defender, por exemplo, o discurso da anticorrupção. Você comentou também sobre os processos de cassação de chapa que estão no Tribunal Superior Eleitoral para ser julgado agora, acho que nos próximos meses. E que, por conta disso, Bolsonaro estaria acuado nesses últimos tempos. Ele ficou em silêncio, de fato, na semana passada, semana retrasada. A mídia chegou a noticiar essa baixada de tom, esse silêncio. E foi logo depois que Queiroz foi preso. Até que ponto, então, você acha que isso tudo se interliga? Que Bolsonaro, de fato, está preocupado com o que Queiroz pode falar? Lembrando que a esposa de Queiroz continua foragida, mas pode vir a ser presa e dar um depoimento também. Então, é como isso tudo se interliga? Você sente que, nesse momento, Bolsonaro, de alguma maneira, está acuado e não contra-atacou? Ele preferiu se retirar? Na verdade, eu acredito que essa situação do Bolsonaro ficar calada em si. Tem um ditado aqui no Nordeste, que deve ter aí também, obviamente, no Sudeste, que diz o seguinte, quem cala, consente. Então, se ele não deve nada, o Flávio não deve nada, o Eduardo não deve nada, o Carlos Bolsonaro não deve nada, eles praticamente desapareceram das redes sociais, desde que o Queiroz foi preso, com raras participações do Flávio ou do Carluxo nas redes sociais. E o Bolsonaro encontrou o público dele agora, praticamente um mês depois, quase, de o Queiroz ser preso. Eu acredito que ele mesmo acaba entregando que existe algo muito errado. Até porque, Thalita, se você for fazer uma busca sobre a vida do Bolsonaro ou sobre a vida, por exemplo, dos familiares do Bolsonaro, em algum ponto, eles acabam sempre sendo associados, mesmo ele negando, a algum tipo de ligação de corrupção, a algum tipo de ato próximo da milícia. E sempre tem alguma coisa muito obscura, a gente pode tratar assim, nessa situação. E no caso específico do TSE, o Bolsonaro tem um problema. Porque, e isso a gente precisa falar aqui, inclusive por isso que é importante o livro falando de política sem politiquês, que muita gente acha que o Bolsonaro, ele está sendo investigado lá pela PGR, como vocês sabem, e tem muita gente que acha que se a PGR encaminhar a denúncia, o parecer que ele precisa ser denunciado, que isso vai simplesmente tirar o Bolsonaro do poder. Não vai. A denúncia vai ser apresentada, caso Augusto Aras aceite, e vai ser apresentada ao Congresso. O Congresso tem de apresentar lá 342 votos, aceitando a denúncia para afastar o Bolsonaro, e aí vai para o STF para ver se o STF também aceita esse processo para daí dar segmento. É algo muito complexo. Por isso que, misteriosamente, hoje, o Centrão virou a nova política. Ele sempre foi a velha política, porque sempre viveu lá trocando cargos por apoio. Agora virou a nova política de Bolsonaro, que é ter o Centrão próximo. Só que, no caso do TSE, tem essa curiosidade, Thalita. Não depende da aprovação do Congresso ou da aprovação do STF, por exemplo, para que o Bolsonaro seja afastado. Muita gente, inclusive, está comemorando aí, em especial, essa ala bolsonarista, que praticamente duas denúncias já foram arquivadas, aquela que foi feita pelo Boulos e pela Marina em relação às páginas que foram hackeadas e mudaram o nome de apoio contrário ao Bolsonaro, perdão, para apoio ao Bolsonaro, e aquelas também dos hot dogs. Eu sou aluno do curso de Direito, eu tenho acompanhado essas denúncias e pelas denúncias que estão lá, existem algumas que são atreladas, por exemplo, ao disparo de informações no WhatsApp, Facebook, outras redes sociais, que podem comprometer o Bolsonaro e o Mourão, sim. Tanto que nessa própria denúncia que foi feita hoje, inclusive a pauta aqui do meu vídeo que eu vou gravar mais tarde, está bem claro aqui que o Facebook descobriu que desde 2018, antes do período, antes da eleição do Bolsonaro, melhor dizendo, esse grupo já agia, esse grupo já atuava na rede social compartilhando informações falsas. E tem gente que acha que não tem como pegar eles, tem sim. Se ficar comprovado que eles se juntaram na internet para promover atos criminosos, isso pode ser enquadrado com uma formação de quadrilha e todos vão responder a processos, inclusive os filhos do presidente. Se se comprovar que eles fizeram isso agora, durante o mandato, eles já podem ser denunciados agora. Mas se for anterior ao mandato, aí tem aquela regra toda que a gente sabe do foro que alguns políticos têm e aí só vai ser julgado depois que passar esse período da política aí do Bolsonaro. Ah, estou adorando a conversa. As pessoas também estão adorando. Quer ver? Estão mandando vários comentários, Carlito. Deixa eu pegar aqui alguns. Diego Santos, o seguidor do Carlito, o historiador. Ah, quer ver? Cadê aqui? Eu peguei vários. Gelto Pinambá. Boa tarde, me chamo Gelto, na ilha de Itaparicá, na Bahia. Quero agradecer a presença do Carlito, pois acompanho diariamente os conteúdos da TVT, do canal dele no YouTube para ter informações reais. O Hélio, o José Unério falou, Carlito Neto, orgulho de ser nordestino, união das esquerdas. Joselita Santana falou, Carlito, excelente, concordo, principalmente na fala sobre a pesquisa dos 30%. O Daniel Souza, parabéns, Carlito. Diego Santos de Jesus, Carlito Neto, mandando a real, Fernanda Congilho, Carlito é ótimo, muita gente gostando, que bacana. Carlito, vamos falar sobre o seu livro agora. A gente tem a capa, inclusive. Fala um pouquinho, porque deu para perceber, Jade, que de fato você fala sobre o política de um modo muito... que a gente consegue entender, de fato, e inclusive bastante didático, né? Você explica, então, direitinho, os detalhes, o datamento, e de fato fica mais fácil da gente entender. É um pouco disso que você mostra no livro? Exatamente, é um pouco disso que eu mostro no livro, também tiro algumas curiosidades no livro, também como, por exemplo, a de Rodrigo Maia não poder ser presidente da Câmara dos Deputados Federais, porque em tese ele seria chileno, já que ele nasceu em Santiago, só que existe uma cláusula na Constituição, e quem comprar o livro vai conseguir ver isso muito em breve, existe uma cláusula na Constituição que foi alterada ainda lá na década de 90, que permitiu que o Rodrigo Maia fosse registrado em uma repartição pública brasileira lá fora, no caso do Chile, e por conta disso, ele pode sim ser presidente da Câmara dos Deputados, pode ser presidente também, por exemplo, da República, caso ele seja eleito um dia. Outras situações também que as pessoas têm muita dúvida e que é uma coisa muito simples, a questão do segundo turno. Por que é que algumas cidades têm segundo turno e outras não têm? E aí o critério é bem simples de se compreender. Para que as cidades tenham segundo turno, elas precisam ter uma população eleitoral de mais de 200 mil eleitores. Então, são coisas simples que a gente escuta no cotidiano, no dia a dia, mas não sabe, por exemplo, o que é o coeficiente eleitoral, o que é o coeficiente partidário, o que é o voto na legenda, aquele mito de que o voto em branco ou o voto nulo vai para aquela chapa que está ganhando é verdadeiro? Não, isso é mentira. Quando tem a eleição, gente, os votos que são contabilizados são somente os votos válidos. E os votos válidos excluem-se os votos em branco ou os votos nulos. Então, essa teoria que a gente vê na internet que, ah, se a população votar não sei quantos por cento em branco, substitui-se todos os políticos e botam novos candidatos, isso tudo é mito. Só que se criasse tantas teorias na internet para falar de política que o público, quando olha, ele olha e fala, rapaz, como é que o cara faz para ser prefeito, deputado, vereador, governador? No caso do senador, por exemplo, como é que ele é um cargo do legislativo, mas a eleição dele não é proporcional, é majoritária. E tudo isso eu explico no livro de uma maneira bem simples, mas para agradar os acadêmicos, está ali. Então, eu também utilizo uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais para o final do livro. Eu costumo dizer para o pessoal que está perguntando sobre o livro que o livro, ele é para o público que quer entender de política e que se quiser se aprofundar mais lá no final do livro, como o livro fica um pouco mais técnico, ele vai para a academia para pesquisar, por exemplo, autores, para buscar conhecer, por exemplo, conceitos da ciência. Eu costumo citar com frequência o livro do Maquiavel, o Príncipe, para citar o que está acontecendo com o Bolsonaro agora, que o líder, ele não precisa necessariamente ser bondoso e honesto, ele basicamente precisa aparentar essa honestidade. Então, são conceitos que a gente escuta lá na academia e que a gente vê na prática, como está acontecendo com o Bolsonaro agora. Ele não é honesto, a gente sabe disso, ele está ligado sempre com algum tipo de falcatrua ou alguém no entorno dele está sempre ligado a algum tipo de falcatrua, mas ele utiliza essa tese de que, olha, eu não preciso ser honesto, eu preciso aparentar ser honesto. Tanto que a família dele se manteve no poder até agora como justamente um clã que em tese teria uma ficha limpa na política justamente porque ele vendeu essa imagem. E é por conta disso que é importante a gente trazer um livro desse com o debate político, um livro com a linguagem simples. Eu até homenageei o Noam Chomsky e acabei escrevendo um livro com cento, deixa eu só pegar o livro para mostrar aqui para vocês. Eu acabei escrevendo um livro com cento e cinco páginas para homenagear esse livro aqui do Noam Chomsky, Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Espera aí, deixa a gente ler, dar uma olhada no livro que ele está pegando. Esse livro aqui que eu utilizo muito para ler aqui o livro do Noam Chomsky, Mídia. Nossa conexão travou, por isso que a gente não está conseguindo mostrar. Espera aí então, Carlito, a gente já mostra o livro que você está pegando. Ok. Ah, pronto. Voltamos. Aí. Então, esse livro aqui, Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Um autor que eu gosto muito é o Chomsky. Eu tenho déficit de atenção e como vocês estão percebendo, hiperatividade também, então eu não consegui às vezes ler alguns livros sobre política, sobre algumas teorias filosóficas, a sociologia, porque era muito, muito devagar. A gente tem um pensamento hiperativo, a gente é um pouco mais acelerado, a gente quer saber como é que vai ser outra página, como é que vai ser outra página. E esse livro aqui, por exemplo, que inclusive me inspirou a escrever o Falando de Política sem Politiquês, até o tamanho do livro vai ser o tamanho desse aqui, com 105 páginas também, em homenagem ao Noam Chomsky, porque é o que a gente precisa é fazer o que o Noam Chomsky faz, por exemplo. Trazer o conteúdo da academia para o povo, para ele entender o que a gente fala. O Mano Bral, Thalita, naquele comício lá que ele estava de cara cerrada, com bastante raiva lá no PT, ele falou, claro, o PT e as esquerdas não sabem mais conversar com o povoão. E é isso mesmo. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu que é da academia, e aí ele foi me fazer algumas perguntas, ele falou assim, eu respondi as perguntas dele, ele falou assim para mim, é, Carlito, conversando com você, fora do YouTube, você parece ser muito mais intelectual do que é no vídeo. Aí eu falo exatamente, porque eu preciso falar para o meu público algo que ele precisa entender, eu não vou falar, eu não vou precisar ser acadêmico para um público que quer entender tudo de uma linguagem simples. até palavras, por exemplo, praxis, eu costumo substituir sempre por prática, porque não importa se o meu vocabulário acadêmico é muito bom, o que importa é que eu tenho que falar com quem está me vendo, a pessoa tem que entender o que é que é o impeachment, por que é que o Bolsonaro não está sendo afastado ainda, e tudo isso o livro explica de forma direta, e eu trago também já para o público a EC 9717, que vai alterar as coligações políticas de agora, e que tem consequências até 2030, e isso está me preocupando muito, porque a tendência é que os dinossauros políticos, Thalita, se elejam agora na eleição municipal, nas câmaras de vereadores, e a partir da próxima eleição a gente vai ter um aparelhamento também das assembleias estaduais e do Congresso, porque as coligações não vão mais ser formadas para os cargos do legislativo, isso está no livro, por exemplo, também. Olha, realmente, esse jeito, como você coloca aqui, fala, tem agradado muita gente, porque a gente tem muitos comentários aqui de pessoas agradecendo a sua participação, Joselita Santana falou que vai comprar o livro, Maurício Carlos falou parabéns ao Carlito, objetivo claro e coerente, o Roberto Claro falou, Carlito, tu és o cara que nos representa e muita gratidão, sempre guerreiro, José Eduardo Milione, muito bom Carlito, ele é de Juiz de Foros, José Eduardo, a Fátima Silva também, parabéns Carlito, Silvia Helena Tomates, parabéns ao historiador, mais um grande brasileiro, então um monte de gente realmente elogiando, como que faz para comprar seu livro, Carlito? Pronto, o meu livro, na descrição dos meus vídeos, eu sempre coloco lá no primeiro comentário fixo o link para a compra do livro e eu também tenho um curso, o curso que eu disponibilizo em uma plataforma que custa apenas 30 reais, o curso tem 7 aulas, cada aula tem entre 20 e 30 minutos e eu explico tudo, quando é que nasceu a política, o que é política, o que é democracia, quem pode votar no Brasil, quem não pode votar, quem pode ser político, quem não pode, existe, por exemplo, acordos, Talita, que existe entre o Brasil e Portugal, que o brasileiro, mesmo que não seja natural do português, pode votar em Portugal em casos específicos e o português pode votar no Brasil também, mesmo não sendo naturalizado brasileiro, em casos específicos, então tudo isso a gente explica no livro e no curso, para comprar o livro especificamente, o livro está no site da Cote Editorial, K-O-T-T-E-R ponto com ponto BR e vai estar lá, não só o meu livro, mas também o livro que ajuda muito nesse debate, que é o livro do meu amigo Henrique Bugalho também, eu vi que ele esteve aqui alguns dias atrás, eu estava acompanhando a entrevista de vocês também e quem puder adquirir os dois livros aí, é algo que vai agregar muito para vocês. é, então, Koter Editorial, K-O-T-T-E-R editorial ponto com ponto BR é só entrar lá no site da Editora Editora, inclusive que proporcionou essa entrevista com o Carlito aqui para a gente. Carlito, muito agradecida pela participação, gostei demais, realmente deu uma aula aqui para a gente, é historiador e é um grande professor porque deu uma aula de política aqui para a gente. Agradecida demais, viu, até uma próxima, já fica o convite para você voltar mais vezes aqui para o Bom Para Todos. Muito obrigado a vocês do TVT, um abraço para você, Thalita, para todo mundo, para o Alan que me tratou super bem aí e até o nosso próximo encontro.